Salve torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Urgente! São Paulo precisa melhorar estatística preocupante no ataque. Últimas notícias. Com a eliminação recente na Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo Flamengo no Maracanã na última quarta-feira, 14, uma nova necessidade, até então não tão priorizada, voltou a assolar o São Paulo. A obrigação de se reerguer no Campeonato Brasileiro e se afastar de uma zona de perigo que se aproxima cada vez mais da equipe. Para isso, urge a exigência de reverter algumas estatísticas que preocupam, principalmente ao falar do ataque. Um dos pontos que mais chama a atenção é a diferença quase mínima do número de gols marcados e sofridos. Em 26 partidas disputadas na competição, o São Paulo balançou as redes 33 vezes, mas foi vazado 31, isso tudo em 6 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. Nesse levantamento, é possível fazer uma comparação com o atual líder da competição. O Palmeiras, que conta com 54 pontos, tem mais que o dobro de gols marcados em relação aos sofridos, 43 contra 19. Muito disso se explica com dados referentes a finalizações. Segundo o Footestatis, das 326 finalizações do Tricolor no torneio neste ano, 209 falharam. Na Copa do Brasil, algo parecido aconteceu contra o Flamengo. No duelo de volta, a equipe de Rogério Ceni finalizou 40 vezes. Já a de Dorival Júnior, que venceu por 1 a 0, apenas 15. Além disso, o Tricolor Paulista é o time com mais cruzamentos no Campeonato Brasileiro, com 618 no total, sendo 458 errados e 160 realizados com êxito. Ou seja, mesmo que o time cruze bastante na área, pouco converte em oportunidades. A preocupação surge quando é avaliada a situação do clube do Morumbi na tabela. Como dito antes, conta com poucas vitórias. Até o momento, soma 31 pontos e ocupa a 13ª colocação. Porém, não muito distante, se encontra o Cuiabá com apenas 5 pontos a menos, e localizado no Z4. Além das estatísticas numéricas, a situação de alguns nomes da equipe emerge. Caleri, artilheiro do time na temporada, enfrenta seu maior G1 de gols deste ano. Sem marcar há quase um mês, este período atípico chegou a afetar, inclusive, o número de vezes que o Tricolor balançou as redes nos últimos jogos como um todo. A última vez que o argentino marcou foi contra o Red Bull Bragantino, justamente na última vitória do São Paulo no Brasileirão. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado! Mesmo que as Copas, tanto do Brasil quanto Sul-Americana, tenham sido vistas como prioridade, Rogério Ceni já destacou que pretende usar força máxima para se recuperar na maior competição nacional. De acordo com o treinador, é importante visar e preservar seu elenco para a final da Copa Sul-Americana, que acontece dia 1º de outubro contra o independiente Del Valle, mas que o brasileirão não pode mais ser deixado em segundo plano, a opção de no fim de semana ter que jogar com um time totalmente novo foi para tentar igualar essa parte física. Nós vamos analisar, com esse dia a mais que temos. Nós precisamos do resultado. É um confronto direto, entre duas equipes com a mesma pontuação. Temos que visar ao jogo do dia 1, mas não podemos nos dar ao luxo de perder pontos no brasileiro. Nós temos que tentar o melhor que temos, na parte física e técnica. Enquanto o Del Valle tem um jogo só, no dia 17, nós ainda temos esses dois jogos. É puxado, mas não podemos largar. Chegamos a um ponto em que não dá mais para deixar o brasileiro para depois, destacou o treinador. Neste domingo, 18, o São Paulo enfrenta o Ceará, às 16 horas, na Arena Castelão. Se vencer, chega aos 34 pontos e se aproxima dos 10 primeiros colocados. Se for derrotado, a situação complica mais ainda, ainda mais se algum lanterna conseguir recuperar os pontos perdidos. E aí torcedor do Tricolor sua opinião é muito importante, você concorda com isso? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. E aí Legenda Adriana Zanotto